Oi, gente! Nossa, eu surgi aqui do nada. No vídeo de hoje eu vou recuperar o meu cabelo aqui junto com vocês. Sabe aquele dia que você olha assim pro seu cabelo, que você pega nele, aí você fala Socorro, preciso fazer um tratamento? Esse é o dia do meu cabelo, sabe? Hoje é sexta-feira, o último dia que eu lavei meu cabelo foi na segunda. Eu fiz uma finalização bem levinha, eu não tive tempo de fazer um tratamento. E eu viajei também, aí pega ar-condicionado, pega vento, pega calor, pega sol, mudança de clima, Aí o cabelo fica meio doido, então assim, meu cabelo tá naquele dia que eu preciso cuidar. Eu até fiz um penteado pra dar uma disfarçada, mas depois eu vou soltar pra vocês verem. Então esse vídeo vai ser estilo rotina mesmo, sabe? Eu vou trazer vocês junto comigo pra vocês verem como que eu faço quando meu cabelo tá naqueles dias assim, tipo, muito ressecado, sabe? Precisando de uma restauração, assim, sabe? Então eu vou compartilhar tudo com vocês. E esse é um tipo de vídeo que vocês me pedem muito, né? Um vídeo mais assim, mostrando mesmo a minha rotina. Tanto que eu perguntei lá no Instagram se vocês queriam, vocês falaram que sim. Já tem alguns vídeos aqui no canal nesse estilo, dando dicas de tratamento pra fazer em casa, mostrando a minha rotina, só que cada dia é um dia, cada dia o nosso cabelo precisa de uma coisa. E hoje é aquele dia que o meu cabelo tá assim, gente. Peraí que eu vou soltar pra vocês verem. Olha isso aqui, ó, já tá tudo esticado. E esse brilho não é brilho, já é oleosidade mesmo. Fiz penteado e aí eu fui aplicando muito produto na raiz, fiz muito penteado, prendi muito. E aí ele ficou assim, ó, gente, sério, ele tá esticado. As pontas, olha só como tá seco. Olha isso. Porque ele já tá embaraçando muito e tá uma textura já muito seca, ó. Olha, gente, olha essas pontas. Gente, sério, a parte do meio do meu cabelo aqui, ó, é onde mais fica ressecado, ó. Dá pra vocês verem. Sabe por quê? Porque eu faço muito puff e aí a parte que mais fica exposta é essa daqui do meio, né? Ela fica bem pra cima. E aí pega muito sol, pega muita poluição, pega tudo, né? E olha só como fica seco. Então, se você quer saber como que eu vou dar um up aqui nesse cabelo, como que eu vou cuidar dele, recuperar ele, é só continuar assistindo o vídeo. Mas antes disso, clica muito aqui em gostei, se inscreve aqui no canal pra você acompanhar os próximos vídeos. E é isso, vamos lá. Então vamos começar. Hoje, assim, os cuidados com o meu cabelo vai ser com tudo que eu tenho direito, sabe? Eu até queria ter feito uma umectação noturna, só que eu não lembrei e tal, acabou que eu não fiz. Mas eu vou cuidar do meu cabelo antes de começar a lavagem, que isso é muito importante. Se o seu cabelo tá muito ressecado e você já chega lavando o cabelo, aplicando shampoo, ele vai embaraçar e talvez vai ficar muito seco. Então eu gosto de fazer um tratamento pré-shampoo ou uma umectação noturna, que pra mim é maravilhoso. Mas hoje, como eu não fiz, eu vou pegar essa duplinha aqui, que é uma novidade da Salon Line. Quem viu aí os lançamentos da Beauty Fair, viu essa ampolinha. Chama Socorro Capilar. Me identifiquei muito, né? Porque o meu cabelo tá gritando socorro. Se o cabelo falasse, o meu ia estar falando socorro. Aí eu vou vir com essa, que é o pré-shampoo. E, gente, é um óleo creme, viu, de umectação. E aí diz pra você aplicar no cabelo antes da lavagem, com o seu cabelo seco mesmo, e deixar agir por 30 minutos. Então é o que eu vou fazer aqui. Tiro os anéis pra não me atrapalhar, senão daqui a pouco tá cheio de cabelo no meio do anel. Quem também faz isso? Comenta aqui embaixo. Se eu tiver com algum anel, alguma pulseira, eu fico agoniada. E sempre que eu vou fazer umectação, aplicar um óleo, aplicar um pré-shampoo, pego mechas aleatórias, assim, não fico dividindo muito. Ah, eu nunca usei, gente. Tô aqui testando junto com vocês. Ele tem essa textura assim, ó, mais molenguinha, e você vê que tem muito óleo. Amo óleo creme. Aí eu vou pegando mechas aleatórias e vou aplicando. E aí eu não desembaraço, eu só engulvo, viu, o meu cabelo. Isso daqui é ótimo pra viagem, porque a embalagem é pequenininha, e nunca dá pra ficar levando, tipo, máscara de tratamento e tal, porque ocupa espaço, né. Realmente é um óleo creme, viu, tem muito óleo. Então eu já sinto que o meu cabelo tá deslizando, ó, super bem com o produto. Não desembaraço, gente, porque como eu tenho muito cabelo, não dá pra desembaraçar. Eu só enluvo mesmo. Em umectação é só enluvar. Agora, quando é máscara de tratamento, o cabelo tá ondo e tal, aí sim eu gosto de desembaraçar. E hoje o meu dia tá muito corrido, eu tenho muita coisa pra fazer, muita coisa pra ajeitar, assim, no computador, coisa de trabalho mesmo. E aí eu aproveitei pra gravar esse vídeo, né, que aí eu já tô produzindo mais conteúdo pra vocês, e porque eu queria muito compartilhar a minha rotina. E é uma dica pra quem quer cuidar do cabelo no meio da rotina, sabe. Esse produto que eu tô aplicando, você pode aplicar e fazer alguma coisa, estudar, trabalhar, sabe. Enquanto o produto vai agindo, você vai fazendo aí suas coisas e tal. E aí faça um pouquinho assim e enrola. Pronto, apliquei o óleo creme aqui em todo o cabelo, fiz os coquinhos. Gente, ó, eu gastei esse vidrinho inteiro, assim, essa dose desse remédio aqui, deu só uma dose pro meu cabelo, porque eu tenho muito cabelo. Separei o cabelo em seis mechas muito grossas. Aqui elas tão enroladinhas, né, mas são seis mechas, assim, bem grossas, sem bastante cabelo, e foi uma dose, assim, pra mim, sabe. Esse aqui eu acho que ele deve durar mais, porque como você aplica no banho com o cabelo molhado, acho que talvez dê umas duas doses, não sei, vamos ver aí. Pra potencializar, né, ainda mais, vou colocar a touquinha. E aqui diz pra deixar agir por 30 minutos. Então eu vou colocar o despertador pra despertar daqui 30 minutos, enquanto a gente vai fazendo outras coisas aqui. Pronto, gente, deu o tempo, né, deu os 30 minutos. Já coloquei o meu maiô, porque daqui a pouco a gente vai pro fioveiro. E agora eu vou desfazendo os coquinhos. O cabelo já tá muito macio. Olha, queria que vocês sentissem o cheiro. Olha que textura diferente que ficou meu cabelo. Posso gravar um vídeo um dia fazendo uma texturização com coquinhos, porque quando o cabelo fica preso assim, ele muda, né, um pouco a textura. Olha, gostei. Gente, agora eu vou enxaguar o meu cabelo, tirar esse óleo creme. E o que que eu vou fazer? Enquanto eu for enxaguando, eu vou desembaraçar o meu cabelo, porque eu já tô com escova aqui no chuveiro. Porque o meu cabelo tá muito embaraçado, como eu já tô de vários day afters, ele tá, assim, cheio de nó. E se eu deixar pra desembaraçar depois que eu aplicar o shampoo, vai ficar muito difícil, muito impossível. Então mesmo que você não aplique um óleo creme, um pré-shampoo, até mesmo com o creme de pentear que tá no seu cabelo, você pode usar pra desembaraçar antes de aplicar o shampoo. Então vamos lá. Ah, uma coisa que vocês sempre me perguntam, é se o meu cabelo cai enquanto eu lavo. E cai, gente, assim, é uma quantidade normal, porque nós que temos cabelos crespos, cachados e tal, a gente não é igual uma lisa que fica passando a mão no cabelo toda hora e, tipo, enfiando o dedo. Então o meu cabelo, a hora que ele cai, é a hora que eu tô lavando, entendeu? Porque nos day afters, enquanto eu não lavo, ele não cai. Se o seu cabelo tá caindo muito, procure um dermatologista. Agora eu vou vir com o shampoo. Gente, ele tem glitter, olha! Mentira! Que lindo! Que legal! Tá, enfim, foi uma muita empolgação. É porque eu tô testando o produto aqui junto com vocês. Eu estou usando esse shampoo brilho absoluto. Realmente é brilho, porque tem brilho no shampoo. Gente, ele tem óleo de abissina, queratina líquida e biotina. Eu tô usando esse shampoo que tem queratina, porque como o meu cabelo tá muito danificado mesmo, né? Eu usei muito secador também. O tratamento que eu vou fazer vai ser de nutrição, vocês vão ver. No shampoo e no condicionador eu vou usar queratina, então eu acho que já vai ajudar também na reconstrução. E tem óleo aqui também, né? Então eu deixo o cabelo desnutrido também. Gente, como, assim, eu tô fazendo uma rotina bem caprichada, eu vou vir agora com a ampola de restauração. Ela também é um pouco de reconstrução e eu vou usar ela antes de fazer a máscara de nutrição. É, eu vou espalhando aqui todo o meu cabelo, mais minhas pontas. E aqui fala pra deixar de 2 a 3 minutos. Mas vai ser um tempo aqui de dar uma desembaraçada no cabelo, dar uma massageada. Pronto, agora que a gente já saiu do chuveiro, né? Já aplicou essa ampola aí de reconstrução, enxagou, a gente vai realmente vir com a máscara de tratamento. Eu não apliquei condicionador, porque o condicionador vai ser a última coisa. Então o meu cabelo aqui agora tá sem nada. Gente, eu vou ser bem sincera, assim, o meu cabelo já parece outro, ele tá muito mais macio. A textura dele tava muito, muito seca e agora ele tá mais macio já. Já tá começando a dar uma mudada, assim, sabe? Já tô gostando. Eu acho que quando o cabelo tá muito seco, é um bom momento pra gente fazer uma receitinha caseira. Eu queria fazer um tratamento de nutrição, então eu peguei essa máscara nova aqui da Tô de Cacho, porque o Crespíssimo Poderoso agora tem uma família. Eu vou colocar aqui umas 2, 3 colheres. Epa, gente, essa é a realidade da vida. Essa máscara é turbinada com óleo de rícino, óleo de manga e óleo de coco. Tudo coisa que eu amo. E aí pra turbinar, eu vou vir com óleo de coco extra virgem. Esse aqui, gente, é aquele que a gente usa pra comer mesmo, sabe? Eu usava pra tomar no café, quando eu estava mais fitness, mas já que eu não tô mais fitness, eu já entreguei os pontos e tô usando no cabelo mesmo, porque fica maravilhoso. Aí eu vou colocar bastante aqui e vou misturar aqui. Você pode usar mel, amido de milho, azeite de oliva, banana também é ótimo. Eu quero fazer uma com café. Me contem aqui nos comentários se vocês querem que eu grave vídeo. Tem várias coisas caseiras aqui no canal, eu já dei algumas dicas. Pronto, vamos lá. Tcharam! Gente, esse aqui é o ponto, o ponto chave, assim, desse tratamento, sabe? Lógico que tudo que a gente fez até agora ajudou a deixar o cabelo mais macio, mais preparado pro tratamento, mas é nesse tratamento que vai dar um jeitinho nessas pontas aqui, ó, que tão secas, sabe? Agora que o negócio tem que dar certo. Eu vou dividindo meu cabelo mecha por mecha. Então, assim, como o tratamento é uma das partes mais importantes, é que vão fazer diferença mesmo no cabelo, eu dou bastante atenção. Eu vou dividindo em mechas, como eu fiz aqui agora, vou massageando bastante e concentrando principalmente aqui nas pontas. Vocês estão vendo que o cabelo já tá desmaiando. Eu amo o cheiro do coco. Vocês também gostam? Eu amo óleo de coco e eu também amo os produtos que têm coco, sabe? Que eles têm aquele cheirinho bem gostoso. Eu tô aqui desembarassando com as mãos, porque o meu cabelo, ele já tá mais desembarassado. Mas se o seu estiver bem embarassado, pega uma escova, vai desembarassando, porque eu vejo que tem muita gente que quando vai aplicar a máscara de tratamento, nem desembarassa o cabelo, sabe? Só aplica, assim, de qualquer jeito. Fazer essa massagem, desembarassar, faz toda a diferença pro cabelo absorver mesmo o tratamento, sabe? Prontinho! Que linda! Fiz vários coquinhos aqui, porque eu sinto que quando eu faço isso, a máscara, ela fica mais concentrada na mecha e parece que o efeito é melhor, sabe? Agora eu vou colocar novamente a touca técnica e vou deixar agir por mais ou menos uma hora, porque eu gosto de deixar muito tempo. E já volto pra gente enxaguar e fazer os próximos passos. Gente, eu acho que eu fiquei umas duas horas com a hidratação no cabelo. É porque eu me envolvi mexendo umas coisas no computador, mas hidratação raiz é assim, né? A gente fica umas duas horas com ela no cabelo. Mas assim, lógico que é uma nutrição, né? Quando é reconstrução e tal, tem o tempo certinho pra você ficar. Mas, no meu caso aqui, tudo bem. Vai fazer mais efeito e vai ficar melhor ainda. Vou desfazer os coquinhos e vou enxaguar aqui no tanque com água gelada pro resultado ser ainda melhor. Ó, já desfiz aqui os coquinhos. Gente, olha como o meu cabelo tá desmaiado. Eu tô chocada. Tá muito macio. E eu sinto que a máscara realmente agiu no cabelo, sabe? Tô dando uma última massageada aqui. Agora eu venho com o condicionador da mesma linha, né? Que eu tava usando, a linha Radiance. E aí eu vou enxaguar e aplicar o condicionador e depois a gente vai finalizar o cabelo. Vamos lá. Eu quase não gosto de rosa. Gente, agora é a hora da finalização. Eu vou finalizar como de costume mesmo. Como vocês já sabem que eu estou finalizando ultimamente. Ou não sabem. Mas se você não souber, tem vídeos de finalizações atualizadas aqui no canal. Os vídeos mais recentes vão ser as que eu vou estar fazendo no momento, beleza? O que que eu vou fazer? Primeiro eu vou aplicar um olhinho pra proteger o meu cabelo. É um óleo protetor térmico. Depois eu vou vir com creme pra pentear. Só pra vocês entenderem, esse aqui é de hidratação profunda. Ele tem babosa e depantenol e óleo de coco também. Mas como vocês podem ver, tem babosa e depantenol que hidrata muito o cabelo. E eu usei produtos que reconstroem o meu cabelo hoje, né? Queratina, enfim. Usei também a máscara de tratamento com óleos. E turbinei com óleo de coco. E agora eu vou usar um creme de pentear que é mais hidratante. Ou seja, num dia só, já que o meu cabelo tava precisando de tudo, eu fiz reconstrução, nutrição e hidratação. É claro que não dá pra focar em tudo. E tem dias que o nosso cabelo tá precisando de uma coisa específica. Mas hoje eu meio que consegui repor um pouquinho de cada coisa, sabe? O meu cabelo secou as pontas porque eu tava com a toalha na cabeça, né? Mas, gente, ele tá muito macio. Tá tipo surreal. Sério mesmo, gente. Tá macio demais. E depois de finalizar, né, quando ele já estiver seco, todo pronto, que vocês vão conseguir ver melhor, né, o resultado final. Mas agora eu queria que vocês sentissem o tanto que o meu cabelo tá macio. Então agora vamos finalizar. Prontinho, finalização feita. Fiz um pouquinho de dedo liso pra deixar o cabelo mais definido. Porque eu não apliquei tanto creme assim, eu fiz aquele esquema de aplicar mais água, sabe? Pro cabelo ficar mais leve. Então o dedo liso vai ajudar a definir mais os cachos. Eu vou deixar o meu cabelo secar e eu volto pra mostrar o resultado final pra vocês. Tcharam! Gente, eu tô chocada com o meu cabelo. Não, fala sério. Nem parece aquele mesmo cabelo do início do vídeo. Assim, olhando, dá pra ver que ele tá mega definido, mega brilhoso. Acabei de secar ele com o secador. Eu deixei ele secar um pouco natural e depois eu vim com o secador pra terminar de secar. E o cabelo, gente, tá muito leve. Quando eu pego eu sinto que ele tá leve, mas ao mesmo tempo... Olha essa definição! E realmente um tratamento power faz toda a diferença no cabelo, né? Não tem nem como negar. Olha o volume e a definição e o brilho. Ah, e outra coisa que eu tô sentindo é que o cabelo tá muito encorpado. Como ele tava muito, assim, danificado, eu pegava nele e eu sentia que ele tava muito fraquinho, assim. Agora ele tá com uma textura encorpada, assim. A hora que eu pego no cabelo, sabe? Ele tá mais firme, mais cheio. Não sei explicar. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostam de vídeos de rotina, mostrando os cuidados com o meu cabelo, me contem aqui nos comentários pra eu trazer mais. E não esquece de clicar muito em gostei, né? Pra eu saber se vocês gostaram e pro YouTube tá sempre te notificando dos vídeos novos. Indica esse vídeo pra alguma amiga também, alguma amiga cacheada, crespa, ovulada. E é isso. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!